Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à TV Multiplencinho. Eu sou Tia Larissa e estou aqui para falar um pouco sobre alguns personagens do folclore brasileiro. O Saci Perere está entre as lendas do folclore mais conhecidas pelo povo brasileiro. Assim como a maioria dos personagens folclóricos, ele também é de origem tupi-guarani. O Saci está descrito como um menino negro, de short vermelho, com apenas uma perna. Além disso, ele usa um cachinho e um gorro que lhe dá poderes mágicos. Ele costuma confundir as pessoas, aparecendo e desaparecendo em redeminhos. As brincadeiras que ele mais gosta é esconde-esconde, pegar objetos, dar nó no rabo dos cavalos. Saci Perere é uma das lendas do folclore mais conhecidas no Brasil. E aí, você gostou dessa lenda? Não esqueça de curtir e comentar esse vídeo. Compartilhe aí com todos os seus amigos. Não esquece de tocar o sininho para receber todas as notificações da TV Multiplencinho. Um grande abraço a todos e continue se cuidando. Até a próxima! Tchau!